Hoje bem, é bom jogar fãs aqui com esses bólogos de Angle! Especa mais! Agora o bóloga está alto! O bóloga está sem esse bóloga! Agora o bóloga está alto! Olha o bóloga! Bóloga! Agora o bóloga está alto! Não! Bé! 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 Acesse o Drango! O bóloga! O bólogo! O bólogo! Que lindo! O bólogo está alto! Agora o bólogo está alto! 3, 2, 1, 2 Ai, eu adoro